Olá, começa agora mais um programa Opinião. Hoje vamos falar sobre uma doença que atinge um terço da população brasileira, a depressão. E para falar sobre isso, a gente recebe o psiquiatra Jovino Araújo. Bem-vindo, Jovino. Obrigada pela presença. Por nada. Antes da gente iniciar a nossa conversa, vamos conferir uma matéria feita pela TV Alice nas ruas. Eles foram saber a opinião do Capixaba sobre a depressão. Realmente é uma doença, porque a depressão, eu tive depressão quando eu perdi meu filho de acidente, né? Perdi meu filho de acidente de carro e até hoje eu não recupero, tomo remédio controlado até hoje. Então, não que seja uma doença remediável, alguma coisa do tipo, né? Mas é uma coisa que atinge na cabeça da pessoa. Então, você não tem como regrar o que está passando na cabeça da pessoa, né? Por exemplo, na minha cabeça você não pode mandar, assim. Então, para mim é uma doença que pode me atingir, que pode atingir alguém da minha família, que pode atingir você. E as outras pessoas não têm como cuidar disso. Só a pessoa que está sentindo, né? Então, o próprio tratamento é a pessoa, o remédio, assim, vamos dizer, né? Fica inibido, né? Não tem... não se descola. Fica sempre fugindo das pessoas. É uma doença grave e que deveria ser olhado com mais cuidado pelo poder público, né? Não tem dúvida alguma doença. Só precisa ser melhor explicado para a sociedade. Isso é uma pouca de... né? Como é que se fala? A informação é bem defasada, entendeu? Não tem fácil acesso à sociedade. Isso tem uma pouca política de incentivo a respeito. Então, talvez a sociedade tenha um pouquinho de mau conhecimento sobre a doença por falta de informação mesmo. Até porque as pessoas se reservam, porque às vezes não custam um tratamento, a sociedade para o futuro não ajudar. E daí a falta, assim, de auxílio tanto do... da... do governo de saúde, entendeu? Que a gente tem, assim, tipo, do SUS, essas coisas, não se encontram em nenhum tratamento. Conheço várias pessoas. Umas... umas se trataram, outras não. As que se trataram, se deram bem. As que não se trataram, se deram mal. É muito importante o tratamento da depressão. Isolvina, então, vamos começar do básico, né? O que que é a depressão? A depressão é uma doença. É um problema de saúde. E isso é muito bom esclarecer, porque muitas vezes os sintomas da depressão se confundem com outras manifestações que às vezes são interpretadas como questões de valor pessoal, como questões espirituais, ou como questões até físicas, porque muitas vezes a depressão se manifesta com sintomas físicos. Então, é bom a gente esclarecer que a depressão é uma doença, uma doença emocional, uma doença psíquica, né? E as manifestações, elas são diversas. Existem critérios diagnósticos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde e também há critérios que são respeitados e estabelecidos pela Associação Americana de Psiquiatria, a APA. Esses critérios incluem uma sensação subjetiva de humor deprimido, que é um sintoma que existe em todas as pessoas que têm depressão. Humor deprimido, mas também uma falta de energia, uma falta de capacidade de sentir prazer, uma falta de disposição física e mental, uma dificuldade para raciocinar, uma dificuldade para manter a atenção, além de sintomas físicos que aparecem em forma de alterações gastrointestinais, alterações cardio-circulatórias ou dores de cabeça, alterações do sono, alterações da sexualidade. Ou seja, existe uma relação muito grande de sintomas e os critérios e diagnósticos, eles estabelecem um número mínimo de sintomas para que seja estabelecido o diagnóstico de depressão. São vários sintomas aí, então. Muitos sintomas. E o que a depressão causa no nosso organismo? Muda o funcionamento do cérebro, alguma coisa relacionada? Toda doença psíquica, ela tem uma base orgânica. Nós não somos duas coisas, nós não somos mente e corpo, nós somos um ser biológico. Então, obviamente que a depressão, ela é expressada nos seus sintomas em função de uma coisa que está acontecendo biologicamente com a gente. Há alterações bioquímicas muito importantes. O estudo das últimas décadas mostra que a depressão é uma anormalidade na função dos neurotransmissores ou na produção ou na regulação dos neurotransmissores entre as sinapses. As sinapses são conexões entre o neurônio e o outro. Há muitos estudos apontando a depressão como uma alteração da função nervosa, justamente aí nesse campo das sinapses, na conexão entre os neurônios. E quais são as causas? É genético? São causas ambientais, sociais? Nada do que acontece emocionalmente com a gente tem uma causa única. Todas as expressões de doença emocional, elas têm causas diversas, causas variadas. É claro que pode predominar uma causa ou outra, mas geralmente há uma predisposição genética ou uma predisposição que a gente chama de familiar, associada a fatores ambientais. Ou na história pessoal pregressa, naquilo que já aconteceu na vida de uma pessoa ou no seu ambiente atual de vida. E tem como prevenir a depressão? Olha, a prevenção seria, obviamente, que o ideal. Aquilo que a gente pode chamar de uma vida saudável, também se aplica às doenças emocionais. É claro que se a gente fala de uma doença cardíaca, por exemplo, você vai falar de uma vida saudável que seria uma prevenção de doenças cardíacas, incluindo alimentação, incluindo atividade física, incluindo também uma visita periódica ao cardiologistas para se detectar pistas iniciais daquilo que a gente poderia chamar de uma doença cardíaca. Se a gente fala de depressão, obviamente que isso também poderia estar incluído como um padrão saudável de vida, incluindo aí uma higiene do sono, um sono regular, um sono num horário predeterminado também. A gente pode incluir atividades que incluam relações pessoais, até atividade física. Nós sabemos que a atividade física é moduladora da ansiedade, ela deixa a ansiedade mais baixa. E, obviamente, que também a possibilidade de, ao se suspeitar de uma normalidade no campo da depressão, uma visita ao psiquiatra. Seria muito óbvio como a gente faz uma visita ao cardiologista, por exemplo. E o senhor citou vários sintomas no início do programa. Tem como o paciente saber que ele está com depressão, ele próprio percebe e procura ajuda? Como que funciona essa questão? Como que leva o paciente a procurar ajuda? Obviamente que isso tem mudado bastante para melhor, porque a ajuda para quem está deprimido seria prestada pelo técnico habilitado para detectar essa depressão. Esse técnico é o psiquiatra. E, obviamente, que ainda existe muito preconceito em relação à ida a um psiquiatra, assim como existe um preconceito em relação à pessoa que está deprimida. Ou seja, quem está deprimido, ele fica se achando diferente ou com menos valor do que as outras pessoas. Às vezes o deprimido, ele tem vergonha de estar deprimido porque ele está faltando ao trabalho, ele não está conseguindo dar conta das suas tarefas, ele está tendo uma dificuldade de um relacionamento interpessoal. Ele considera que isso muitas vezes é um certo desvalor. Ele também é visto como uma pessoa fraca. Ou seja, há um preconceito em relação à pessoa que está deprimida, assim como há também um preconceito em relação à sua ida a um psiquiatra. Porque já houve uma ideia vinculando o psiquiatra como um médico de loucos. Como se também o louco fosse uma pessoa desqualificada. Sendo que uma pessoa com uma doença mental qualquer é uma pessoa que tem o mesmo valor de qualquer outra. Incluindo aí o deprimido. Então, a ida ao psiquiatra pode permitir que uma visão técnica preparada, ou seja, o psiquiatra é o especialista, para detectar sinais precoces de uma depressão, ainda no nível que a gente chamaria de uma depressão leve. Já que nós podemos subdividir ou classificar a depressão como leve, moderada e grave. O psiquiatra poderia detectar uma depressão leve que, obviamente, pode ser tratada com muito mais facilidade. O início é mais fácil? Com certeza. Assim como qualquer outra doença, inclusive as doenças orgânicas também. Ok. E, Jovino, como é feito o diagnóstico? Existe um exame específico? Como é o diagnóstico da depressão? Não existem exames. Na área da psiquiatria é muito difícil a gente detectar as doenças psiquiátricas que não têm uma origem orgânica muito visível. Elas são detectadas através do chamado exame psíquico. O exame psíquico é uma entrevista, é uma conversa na qual o psiquiatra ele vai examinar os diversos campos da mente humana e aí ele vai, então, poder apontar sintomas que, no seu conjunto, vão possibilitar o diagnóstico de depressão. E se a pessoa percebe que o familiar, um amigo, apresenta sintomas de depressão e essa pessoa fica relutante em procurar ajuda, o que pode ser feito para ajudar a família, os amigos? Como eu coloquei, o preconceito, ele não é só das pessoas em relação a quem tem depressão. Quem mesmo tem depressão, ele acaba fazendo um juízo de valor sobre aquilo que está acontecendo com ele. Mas quem é amigo, quem tem afeto por alguém, precisa apontar que alguma coisa de errado está acontecendo, por exemplo, uma irritabilidade, uma alteração do comportamento da pessoa, apontar aquilo para que ela busque um profissional que possa detectar ou diagnosticar uma depressão. Às vezes a pessoa gostava de fazer uma coisa e deixa, não sente mais prazer nas coisas do dia a dia, assim, quando está com depressão. Isso, isso que a gente dá o nome de anedonia, que é uma dificuldade para ter prazer com aquilo que normalmente dava prazer anteriormente, né? Assim como uma avolição, que é um outro termo técnico que a gente usa para expressar a falta de vontade ou a falta de energia para realizar aquilo que teria que ser realizado para se obter prazer também. Jovini, como que é feito o tratamento da depressão? Hoje, felizmente, há um progresso muito grande em termos de instrumentos para abordar a depressão, em termos de medicação, porque há algumas décadas atrás o arsenal terapêutico, os medicamentos para tratar a depressão era muito restritos e, geralmente, se utilizava medicamentos que tinham muitos efeitos adversos, muitos efeitos colaterais. Atualmente, existe um grupo novo, nas últimas décadas, um grupo novo de medicamentos com uma eficácia bastante interessante e com efeitos adversos muito restritos, muito pequenos, possibilitando que a pessoa tenha uma adesão ao tratamento, ou seja, o remédio não é visto mais como um problema para a pessoa, né? O remédio passa a ser um aliado, um parceiro na luta que ela vai ter contra aquela doença em si. Isso facilita muito a continuidade do tratamento, porque muitas vezes, ou quase sempre, a depressão exige um tratamento que é prolongado. A depressão não é uma expressão de doença que surge abruptamente e também não é uma doença que sara rapidamente. A pessoa pode até melhorar, mas o tratamento, ele costuma ser prolongar por muitos meses antes que o médico, ele tenha uma segurança de fazer a suspensão da medicação. E em relação à medicação, muita gente fala que pode causar dependência, isso é possível mesmo nessa questão? Assim como existe um preconceito em relação à doença mental, também existe um preconceito em relação à medicação do psiquiatra. É bom se alertar o seguinte, o chamado remédio controlado, ele tem esse nome exigindo uma receita especial, porque ele mexe com a mente, então ele tem que ser gerenciado por um profissional habilitado para aquilo, responsável pela medicação. Mas ele não é controlado, chamado controlado, porque ele é perigoso. Numa farmácia onde existem centenas, milhares de remédios diferentes, provavelmente os remédios do psiquiatra são os menos perigosos. Ou seja, abusar da medicação do psiquiatra, tomar uma caixa inteira por uma autoagressão, não é arriscado. Ninguém que toma um remédio do psiquiatra assim, de uma forma extensiva, usa uma caixa inteira do remédio, vai morrer por causa disso. Já outros medicamentos que não são controlados, são arriscados. Medicações anti-inflamatórias, analgésicos, remédios vendidos sem receita médica, e que são arriscados podendo provocar grandes lesões. Então, a medicação do psiquiatra não é um remédio que é perigoso, ele é controlado apenas porque mexe com a mente. Alguns deles, que são os chamados tarja preta, esses podem provocar dependência sim. Mas especificamente no nosso tema que é a depressão, o uso é de medicação antidepressiva. Os medicamentos antidepressivos não provocam dependência. Eles podem até afetar de alguma forma o organismo da pessoa, alguns deles fazem com que a pessoa emagreça, outros podem fazer com que a pessoa ganhe peso. Alguns deles afetam a sexualidade, a expressão do desejo, que a gente chama de afetar a libido. Ou seja, são sintomas que o psiquiatra, o médico responsável, ele precisa fazer uma gestão, gerenciar para que a medicação tenha um balanço positivo, ela seja útil sem provocar o prejuízo. Mas a medicação psiquiátrica, ela não é perigosa e pode ser muito útil para reabilitar a pessoa, devolver a ela a condição básica de vida que dá a sua capacidade de produzir trabalho, de ter relações interpessoais, de viver até uma saúde física melhor. Ok, Jovina, agora a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente já volta com o programa Opinião. De volta com o programa Opinião, hoje eu converso com o psiquiatra Jovina Araújo sobre depressão. Jovina, no primeiro bloco a gente estava, encerrou falando sobre a questão dos medicamentos. E pode acontecer da pessoa, do paciente não responder aos medicamentos? O que pode ser feito? Existem alternativas? Com certeza existem alternativas, até porque a depressão não é uma doença única. Existe um grupo de doenças que a gente chama genericamente de depressão, mas existem muitos tipos de doença. Obviamente que cada tipo de depressão exige uma terapêutica diferente, específica para aquele tipo propriamente dito. Além do mais, existem outros recursos, além da medicação, que significam tratamento. A depressão, por exemplo, ela responde muito bem ao tratamento conjunto entre medicamentos e psicoterapia, que é uma abordagem paralela, acessória, e que aproveita aquele momento que a pessoa está passando, que a gente poderia chamar de depressão. Ou seja, a depressão, ela significaria uma crise na vida da pessoa, e a crise, além de ser um problema, ela é difícil de ser vivida, ela também é uma chance, uma chance de uma readaptação, uma chance da pessoa ir rebuscar dentro dela própria aquela força especial, que nós chamamos de resiliência, que significa um aditivo para que ela faça ajustes de vida e possa passar a viver mais fortalecida depois da crise, até mesmo do que antes da crise. Então, existe alternativa, sim, de adaptação a esse tratamento com a associação entre antidepressivos, a associação entre o antidepressivo e o ansiolítico, a psicoterapia adjunta, ou atividades outras que a gente pode, de acordo com a pessoa, especificar como tratamento. E, Jovina, recentemente a gente perdeu dois humoristas por causa da depressão, né, que cometeram suicídio, o brasileiro Fausto Fante, do grupo Ernst e Renato, e o americano Robin Williams. Existe uma relação entre pessoas que trabalham nessa área, na comédia, com o riso, e a depressão? Não, não, a depressão atinge indistintamente todas as pessoas de ambos os sexos, de todas as classes sociais, de todas as raças e moradores de qualquer parte do mundo. Ou seja, parece que é uma doença inerente ao ser humano em si. É claro que essas mortes foram correlacionadas ou foram muito divulgadas pela notoriedade das pessoas que faleceram. Mas o suicídio, a depressão que gera um suicídio, e geralmente os suicidas, na maior parte das vezes, eles são deprimidos, não é uma exclusividade da classe artística ou dos humoristas em si. Infelizmente, existem muitas mortes por suicídio, e inclusive a gravidade da depressão pode ser medida por isso. Ou seja, 5% das pessoas deprimidas se suicidam. 15% dos deprimidos graves se suicidam. Só para se ter uma ideia, no ano de 2013, morreram mais pessoas de suicídio no Brasil do que de AIDS. Ou seja, a depressão é uma doença grave, que precisa ser vista, não pode ser negligenciada. E o suicídio, infelizmente, desses artistas, eles podem ser um alerta para que as pessoas procurem uma ajuda correta, uma ajuda técnica adequada. Ou seja, procure o psiquiatra. É realmente uma questão séria. E o senhor falou sobre procurar ajuda. Mas o suicídio, ele não tem... Não, quem tem tendências suicidas, ele tem uma... Ele fica relutante em procurar ajuda? Ou ele conversa com o psiquiatra, normalmente, sobre essa questão? O deprimido, ele tem uma visão de si próprio, uma visão de mundo que é distorcida, influenciado pela depressão, pelo humor deprimido. Como se a vida estivesse num fim de linha. Como se não houvesse solução para ele. Ele enxerga até a possibilidade de ir ao médico ou de fazer um tratamento como uma possibilidade negativa que não vai mudar nada. Mas muda. Ou seja, assim como outras pessoas aduentadas por outros tipos de doença, eles precisam, às vezes, ser encaminhados, tutelados, no sentido de serem incentivados a buscar ajuda. E, Juvino, o senhor falou que a depressão não escolhe um tipo específico, né? De grupo. E também existe depressão em crianças? Sim. Por muito tempo, se considerou que as crianças estariam imunes a doenças psíquicas. Mas, cada vez mais, nós sabemos que existe um acometimento amplo de crianças e de jovens em todos os tipos de doença mental. É claro que a gente não pode interpretar isso ou interpretar a criança como sendo um mini-adulto. Uma criança não é um mini-adulto. Ele tem um universo próprio e ele ainda está numa fase de desenvolvimento, de formação da sua adaptação ao mundo. Então, precisa ser visto dentro deste universo. Mas, eles precisam ser observados porque não comunicam aquilo que estão sentindo de uma forma tão clara quanto um adulto. Às vezes, a depressão pode aparecer em forma de um transtorno que envolve a escolaridade, ou seja, notas que ficam ruins, ou de um isolamento, ou de uma alteração do sono, ou até de uma alteração da saúde física. Ou seja, a criança precisa ser observada. E não se pode ter um preconceito de imaginar que uma criança pode ou deve ir a um psiquiatra em si. Ou seja, existe uma necessidade dessa abordagem para que seja preservado o crescimento, o desenvolvimento, a estruturação daquela criança, formando um adulto mais saudável, o mais saudável possível. Então, o diagnóstico também para as crianças é mais complicado, né? É um pouco mais complexo porque a criança não se comunica da forma como um adulto. Mas, é uma possibilidade de se fazer esse diagnóstico, sim. E os idosos? Os idosos também são afetados pela depressão? É claro que envelhecer é um desafio em função de muitas perdas e também do enfraquecimento físico, uma possibilidade de resposta física às doenças que é um pouco mais dificultado, né? Ou também por um sentido de uma certa missão já cumprida, né? Há um certo desafio. É claro que cada pessoa dentro do seu âmbito, dentro do seu contexto de vida, tem lá os seus desafios. Mas o idoso, ele tem uma expressão de depressão muito grande, principalmente quando ele já começa a ser acometido por uma certa senilidade. Mesmo quando ele não tem uma doença demencial, ele já não tem uma capacidade mental tão íntegra e tão forte comparado com ele mesmo quando era jovem. Isso é uma das facilitações da ocorrência da depressão no idoso. E o tratamento, tanto para as crianças como para os idosos, são os... Da criança não, que o senhor já falou que está, né? Em um processo de desenvolvimento. Mas o idoso, o tratamento é diferenciado? Claro que precisa ser diferenciado porque o idoso, ele costuma ser polimedicado. Ele toma uma medicação para o controle de pressão arterial, para o controle, às vezes, do diabetes, ou medicações para combater dores ou artroses, outros problemas de saúde característicos da senilidade. Então, a associação dos outros medicamentos com o tratamento da depressão precisa ser delicado e cuidadoso. Assim como em crianças também, porque a ética não permite tomar crianças para fazer estudos de medicamentos. Então, os estudos de medicamentos na área da psiquiatria, eles só são aceitos reticamente a partir dos 14 anos de idade. Então, com menos de 14 anos de idade, não existem estudos. Os remédios são de uso empírico, ou seja, existe uma delicadeza específica para essas faixas etárias, tanto da criança quanto do idoso. E, Joveno, quando a depressão foi tratada, ela foi... ela tem cura? A depressão tem cura. A depressão tem cura, com certeza tem cura. Mas, assim como outras doenças orgânicas, muitas vezes ela tem uma cronicidade, sugerindo que o uso da medicação e do tratamento psicoterápico pode se estender por muito tempo, incluindo muitos meses, ou talvez muitos anos. E para algumas pessoas, para sempre. Recentemente, um pouco antes de morrer, o humorista Chico Anísio, ele deu uma entrevista para o nosso presidente, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, informando que ele fazia tratamento com o uso de medicamentos contra a depressão por mais de 20 anos. Ou seja, um tratamento meio permanente para a vida dele, considerando ele, próprio considerando que aquele medicamento salvou a integridade do trabalho dele, a criatividade e a vida pessoal também. Ou seja, a depressão é uma doença que pode ser crônica e ela tem que ser vista individualmente. Muitas vezes ela tem uma cura na qual a pessoa conclui um tratamento, deixa de tomar a medicação e não precisa mais da medicação. E muitas vezes com o uso mais continuado da medicação. Mas provavelmente vai precisar de um acompanhamento, então, uma pessoa que já teve uma depressão? Uma pessoa que já teve um episódio depressivo, ela fica mais alerta, fica mais fácil para ela voltar a recorrer ao profissional quando é necessário. Então, essa volta é uma possibilidade, então a pessoa fica mais fácil nesse segundo tempo. Então, Vini, a questão da depressão pós-parto é muito comum? O que acontece com a mulher? O período da gravidez, do parto e do pós-parto é uma crise para a mulher. Talvez uma crise a mais natural possível, que diz respeito à procriação da espécie. Do ponto de vista de realização, também muito importante para a mulher. Talvez até pela própria importância, é uma crise emocional envolvida aí. Mas há também uma crise orgânica. A gravidez provoca uma modificação no corpo da mulher muito grande, do ponto de vista anatômico e hormonal. O período pós-parto também, porque significa um período de amamentação, onde há uma alteração hormonal significativa. Esses fatores, eles contribuem para o surgimento, num percentual bastante significativo de mulheres, da chamada depressão pós-parto, que pode ter muitos graus e que exige o recurso do psiquiatra também. Porque a mulher no período pós-parto, ela é vista às vezes pelo obstetra que a atendeu, o ginecologista que a atendeu e muitas vezes pelo pediatra que acompanha o filho dela. Mas esses profissionais, eles podem até ter uma informação a respeito da depressão pós-parto, mas o psiquiatra vai ser o profissional mais habilitado para lidar com esse tipo de depressão. Como diz o ditado, cada macaco no seu lugar, é claro que o psiquiatra vai cuidar da depressão pós-parto de uma maneira mais eficaz. E as mulheres são mais suscetíveis à depressão? Há uma proporção um pouco idêntica. Eu acho que na minha prática clínica, eu poderia apontar que as mulheres, elas buscam ajuda com um pouco mais de facilidade. O homem, dentro da característica antropológica masculina, eles são mais resistentes, eles falam menos e buscam talvez menos ajuda, mas a depressão atinge mais, proporcionalmente, homens e mulheres igualmente. E como eu falei no início do programa, o levantamento da USP afirmou que um terço da população brasileira tenha depressão ou já teve algum contato com a depressão. É um número alto, não é? A prevalência da depressão, ela não é exclusiva do Brasil, esses números, eles são mundiais. Alguma coisa acima de 20% da população do mundo ou já teve ou tem ou vai ter depressão. A gente dá o nome disso de prevalência. Mostrando como que há um prejuízo do ponto de vista individual, há um prejuízo social, há um prejuízo econômico. Há muitas mais faltas ao trabalho, por exemplo, provocado por depressão do que por qualquer doença cardiovascular. Por exemplo, a depressão, ela provoca muito mais ausência do trabalho do que uma doença conhecida. Por exemplo, o infarto do miocárdio provoca menos licença para uma pessoa que foi vítima de um infarto do que uma depressão. Mostrando a importância e a dimensão da depressão como uma doença grave, impactante. E a depressão pode levar a outras doenças? Com certeza sim. A depressão, ela é uma doença do corpo e da mente e costuma ser acompanhada por um processo orgânico muito extenso. Hoje se sabe por estudos muito recentes, nesses últimos anos agora, três ou cinco anos talvez, que a depressão é como se ela fosse uma doença inflamatória. Ela predispõe a pessoa para ter mais artrose, mais infarto do miocárdio, mais doenças do intestino, mais infecções. Ou seja, a depressão é uma doença inflamatória. Ela acomete o corpo e predispõe a pessoa a muitas outras doenças orgânicas. E também relaciona-se com outras doenças mentais também, psíquicas? É muito difícil a gente, num consultório, atender uma pessoa que tem uma doença só especificamente. Geralmente a gente atende doenças em comorbidade. Então a depressão, com certeza, ela está relacionada a outras doenças mentais, sim. E é bastante comum a gente ter que enfrentar esse tipo de desafio, porque obviamente que isso torna aquele paciente muito específico. Ele não tem dois pacientes iguais, justamente por causa dessa chamada comorbidade. Ok, Jovino. Infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Mas antes de encerrar, eu quero agradecê-lo mais uma vez por todas as informações. Por nada. E o programa Opinião fica por aqui. Mas se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é tvales.as.gmail.com Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá. Legenda Adriana Zanotto